Mandei cairar meu sobrado Mandei, mandei, mandei Mandei cairar de amarelo Caiê, caiê, caiê Mandei cairar meu sobrado Mandei, mandei, mandei Mandei cairar de amarelo Caiê, caiê, caiê Mandei cairar meu sobrado Mandei, mandei, mandei Mandei cairar de amarelo Mandei cairar meu sobrado Caiê, caiê Mandei cairar meu sobrado Mandei cairar meu sobrado